Esse quebra-cabeça a gente tem que tomar cuidado, porque se errou uma já era. Então esse seria o primeiro quebra-cabeça. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente chuta pra cá agora, né? Deixa eu ver se é que eu fiz errado. Não. Ah, sorte que eu consegui vir a tempo. Beleza. E aí E aí E aí Se bem que ali também só vai pegar uns itens né mas já ajuda. Aqui eu até peguei a manha já, agora eu já nem esqueço mais eu acho, mas não é pra morrer também né, o cavalo véi, eu já não chutei aqui assim, pra agilizar aí, beleza. Ae garoto! Aqui é difícil porque a gente não sabe quando eles vão chutar as pedras, aí fazem cagada. Quebra-cabeça quatro. Acho que agora dá hein. Então aqui a gente sabe que é open. Ah, eu falo e vou no lugar errado. Eita veio. Se eu não estou enganado é este cá. Depois este. Depois este. Depois este. Tchau. 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 Aqui e pra cá Primeiro o quebra-cabeça Do Desse cenário aqui, né? Segundo o quebra-cabeça E esse a gente vai pra lá Uh, acho que eu fiz cagada, hein? Ah, não Achei que eu tinha feito cagada Beleza Estamos chegando perto, hein? Estamos chegando perto do boss